Corra! 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 Muito bom dia, ouvintes da Rádio Toada. Estamos aqui em Parintins. Hoje são 27 de junho de 2011, um dia após o término do Festival Folclórico de Parintins. E aqui você vai conferir imagens das alegorias pós-Festival Folclórico de Parintins. Corra! Estrondos, esturros, gritos, guerras, onças, gatos, índios, ferais. Vai começar o ritual dos caras de gato. Os matins ao redor da fogueira oferecem ao deus animal. Os tatuados, bravos, guerreiros. Vai começar o ritual dos caras de gato. Os matins ao redor da fogueira oferecem ao deus animal. Os tatuados, bravos, guerreiros. E rompe na maloca o mar e vim. Grita na aldeia o mar e vim. E rompe na maloca o mar e vim. Grita na aldeia o mar e vim. Criatura estranha de corpo untado de lama. Que vem pela beira coberto de folha de samamba e arrasteira. Criatura estranha de corpo untado de lama. Que vem pela beira coberto de folha de samamba e arrasteira. Nossa festa é de boi, barco, nosso ritmo é quente. Amazonense é o batuque misturado, apaixonado. Tem a cara do Brasil, pois assim nunca se viu. É o balanço que evita a panzeira. E tem o cheiro de beira de rio. Tem herança do Nordeste. O bábio foi, cabra da peste. Tem jingada de quilombo. Tem poeira levantando. Tem roupa de tambores tribais. Sou a própria índio, caboclo, mestício. Sou a própria miscigenação. Sou batucada. Sou a cabeça eternizada na toada. A poesia de um amor que se transforma em um som. Que vem da alma. Sou pai Francisco. Sou cantirina. Gás um nosso é o garantido. A garantia que esse amor é infinito. E faz o mundo inteiro a mazoniã. Eu sou batucada. Eu sou batucada. Sou politiz. Sou a raiz. E o coração de uma nação. Eu sou batucada. Eu sou batucada. Sou politiz. Sou a raiz. E o coração de uma nação. Nossa festa é de boi. Nosso ritmo é quente. Amazonesse. É um batucado. Misturado, apaixonado. Vem a cara do Brasil. Coisa assim nunca se viu. É um balanço que pinta, parceiro. Tem cheiro de beira de nu. Tem herança do Nordeste. Pumba meu boi. Cabra da peste. Tem gigave de quilombo. Tem poeira levantando. Tem bufar de tambores tribais. Sou afro, ameiro de um caboclo. Neste seu sou. A própria miscigenação. Sou batucada. Sou larcada. E ser eternizada na toada. A coesia de um amor que se transforma em um sonho. Que vem da alma. Sou pai Francisco. Sou catirina. Gasumar. Sou garantido. A garantia é que esse amor é infinito. E faz o mundo inteiro Amazônia. Amazônia. Sou baritins, sou a raiz e o coração de uma nação Eu sou baritins, sou a raiz e o coração de uma nação